Fala pessoal! Belezocca! Então, é hora de dar sequência a nossa série de GTA The Lost and Damned. E no último episódio, nós lidamos com toda a odisseia do grande traidor, o Brian Jeremy, que teve seu fim muito merecido. Porque primeiro ele queria fazer um acordo de paz e acabou armando para o pessoal matar o Johnny. Depois disso, nós descobrimos onde ele estava e a gente foi querer vingança, né? E a gente invadiu o local, a gente acabou com tudo. Só que eu acabei poupando ele para a gente poder ter a missãozinha extra, né? Nessa missão extra mostrou que mesmo que a gente poupasse ele, ele ainda seria um filho de uma AP e ainda assim tentaria matar o Johnny de novo. Porque é um cara que não presta. Então, ele teve seu fim, acabou o Brian Jeremy e sua facção que se dividiu dos The Lost e acabou. Então, cara, a gente vai ter que ir seguindo a vida, agora com menos alguns membros, né? Vamos ver como serão os trabalhos. Afinal de contas, a negociação com a Elisabetta continua firme e forte. É uma coisa que tem dado uma boa grana ao Johnny e à gangue também, né? Então, sem enrolação, vamos ver qual será o próximo trabalhinho. Então, vamos nessa e partiu! Está bem, eu vou te ver em breve. E não se preocupe com meu amigo Johnny, ele é um gato, mas ele não bite. Andréas! 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 E aí, Johnny boy! O que você está? Você teve um bom tempo o outro dia com esses men e seus motocicletos? Claro. Por que precisamos de atingir esse convoy tão forte? Você sabe que todos esses corpos não podem ser bons para o seu negócio. Você não acha que eu poderia viver aqui se eu não pudessembrar algumas pessoas? Eu sou o grande boss! Ok. People vão te amar, mas eles vão te amar ainda mais, certo? Agora você está começando a parecer como Billy. Eles vão te amar porque você é uma mulher em esse mundo macho macho? Eles vão te amar porque você é de uma ilha? E aí, gente, superpeople think latinos ain't worth shit in this town. Quando você é a big boss, e você é me, esses bodies tem que vir com isso. Ok. Eu comecei de uma situação difícil. A cara tentou me tornar. Quando eu era 14 anos, eu fed ele os seus balls. Eu estou dizendo que você deveria limitar suas causas. Quando eu terminou esse cara, eu tenho uma reputação em PR. Não homem me tocou depois disso. Não, eu não digo que todos os men são ruins. Eu teria que ter três de vocês se eu pensava assim, certo? Ok. Vamos fazer isso, Liz. Ok, ok. Go get minha filha, Marta. Ela acabou de ir na flight de PR. Você acha que esse lugar se olha bem? É tão difícil eu ficar bem mais uma vez que os assos tenham partida. É, tudo bem. É? Sim, ela vai adorar. Ok. Onde? Andréas? Sim. Você me esqueceu de um lugar. Eu me esqueci de um lugar, não. Vem com essas pilhas e pegue aquele lugar da minha caixa. Ok, vamos até o aeroporto e vamos pegar a contrabandista, né? Antes disso, eu vou só ligar o radiozinho, que já é naquele esquema, né? Vocês já estão ligados. Bom, enfim. Então, vamos lá. Temos uma mensagem do Jim falando que a gente pode ligar para o Terry e para o Clay. Quando chegar lá, eu ligo. Eu faço isso. Bom, mas enfim. Podem ver que teve todo um desabafo da Elisabetta com o Johnny, né? Ela falando um pouco sobre o seu passado. Né? Que ela já quase foi abusada sexualmente. E ela fez o cara comer as próprias bolas. Para ver como é que a Elisabetta é sinistra, né? Não tem jeito. Só que eu acho que ela devia ter parado por aí. Realmente ela fez certo em fazer o cara comer as próprias bolas, né? Mas acho que depois ela sentiu o gosto do poder e aí já era. Aí, meu amigo. Aí ela foi só crescendo e acabando com todo mundo que entrava no caminho dela. Com certeza, as mulheres mais brabas de GTA são Elisabetta e Catalina, né? Um duelo entre as duas seria muito bacana. Embora eu acho que a Catalina tenha um pouco de vantagem. Porque a Catalina foi dona de um cartel muito maior, né? Mas ainda assim, pode ver que as duas são sinistras, né? Imagina o barraco entre as duas. O que seria, hein? E essa aí... Essa aí morte em todo mundo. Elisabetta deve descontar tudo no pobre do Andreas, coitado. Mas enfim, tirando essa parte, nós vamos até o aeroporto. Nós vamos pegar uma tal de Marta que está chegando no país. E que está chegando com drogas. Então é aquilo. Não é muito fácil você burlar a segurança americana para entrar com drogas no país, né? Então é um negócio assim bem complicado. Vamos ver como é que o Johnny vai fazer aí. Para a gente ter que chamar até o Terry Clay. É sinal de que é uma coisa meio de risco. Opa, não vai cair não, Johnny. Bom, ajeita essa moto aí. Vamos ver como será isso daí, né? Fazer uma parada braba. Parada braba. Vamos lá ver como é que está a situação. E é isso, cara. A gente continua com as negociações, né? Porque é muito o que sobrou para a gente. Porque afinal de contas... A gente agora tem que continuar realmente fazendo esses negócios aí. Porque os The Lost sofreram um desmanche muito grande depois desses eventos que levaram até a morte do Brian, né? Vamos ver como será. E o Johnny ainda falou que a Elizabeth estava falando igual o Billy, né? Realmente o Johnny não gosta dessa forma. Meio Billy de agir, né? Achar que todo mundo te odeia. Que é isso. É poder aqui, poder ali. Esse tipo de coisa pode acabar sendo... Pode acabar derrubando alguém, né? Beleza, estamos chegando já no aeroporto. Deixa eu só ligar para o Terry e para o Clay. Vou ligar para o Clay que está mais perto mesmo. Vamos chamar para ele vir. Cara, onde você está? Você pode pegar o Terry e vir me encontrar? Quando o brother precisa de backup, é isso que ele vai conseguir. Liste o MC para a vida, cara. Para a vida. Liste o MC para a vida. Então, beleza. Só vem, meu filho. Só vem. Esperando de chegarem. Isso aí. Bora nessa. Bora aqui pegar a Marta. Liberty Swingers é uma boa equipe, né? Uau! Ah, Drubule Skaggs não é geralmente tão bonita. Isso vai ser legal. Ei, eu não sei. Eu não sei sobre você, mas o americano não é muito bom. Mas o americano não é muito bom. Eu não sei. 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 Vamos lá, vamos lá. Ok Bora lá, bora pegar todo mundo O negócio aqui é sair rushando Johnny não é muito de cover não Johnny vai pra cima Ok, tem mais esses Tem o helicóptero também atrás da gente Que vai ser tenso Ok, vai pegar a Marta Agora bora pegar O traficantezinho aí que deu problema pra gente Vamos entrar aqui no táxi Tá, ela tá ali de cover Deixa eu entrar no outro táxi Vamos ter que fugir de carro que é melhor Porque de moto vai ser tenso Vai, só vem minha filha, só vem Bora Polícia nos chasing, não é bom É ruim, ok? Tá, calha aqui Tá, porque a gente tá nesse rolo por tua causa, tá? Bom A gente viu aí toda Toda situação, realmente Ela foi pega na Provavelmente na alfândega Ou coisa do tipo Porque ela entrou com drogas no corpo Fizeram raio-x, né? E encontraram Ela Ela Bom Parece Tá, só quieto Bom, parece que As drogas estão dentro do seu estômago Ou do intestino E aí Só há duas formas de ela ter introduzido isso Ou ela engoliu Ou ela introduziu por aquela parte, né? A parte traseira, né? Aí a droga entrou ali E ficou alojada no intestino Eu sei que o cara falou Que ela tá com Vários saquinhos ali De droga Que podem explodir A qualquer momento Então Se explodir Eu só acho que ela morre, né? Né? Acho que ninguém sobrevive a isso Não é verdade? Mas enfim Vamos fugir aqui O nosso carro tá todo ferrado E o Terry e o Clay podem ver Que tão acompanhando a gente, ó Mesmo com a gente de carro Eles tão junto, ó Tu vê que os irmãos foram designados Pra combater a gente na missão E eles tão firme e forte Cala a boca Ok Ah, vai tomar banho, cara Onde que tinha a polícia ali Pra voltar pro meio do negócio? Cara, devia ser um pedestre policial Ou é Ah, não Acho que aquela merda Era aquele helicóptero Que eu não derrubei, cara Tinha que ter derrubado ele Com a bazuca Putz, vai ser foda, cara De fugir assim Dei muito mole De não derrubar o helicóptero Dei muito mole mesmo Era pra eu ter feito isso Eu já tinha uma bala de bazuca ainda Eu devia ter derrubado Esse troço, cara Agora vai ser foda de fugir Eu continuo no meio do mapa Eu vou ter que derrubar esse helicóptero aí Tem jeito, não Ou não Parece que ele já fugiu Vamos ver Vai, vai, vai Por favor, filho Foge quando o cara tem que ficar cortando, não É que ele fugir aqui é muito chato E no GTA 4 Quando chega numa parte Fica um pouco fácil Que você tenha Kiki ou Francis Pra poder tirar a polícia da tua cola, né? Aqui a gente já não tem muito Então é mais chato Vai, 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 vai Vai, some nível de procurado Some, some Até que enfim Finalmente Agora vamos pra casa Ai, ai Me, you go Liz Tarr's place Yes Ok You, Marta You first time in Liberty City Liberty City Swingers, baseball La statue de felicidad La mujer es fea Los políticos lascivos La delincuencia armada La ciudad más gentilismada del mundo Si, Liberty City Liberty City Very good You learn good I mean, you're learning very well Você não é exatamente o que esperava, Sr. Johnny E agora vamos ao hotel de cinco estrelas? Mino fala muito spanish, lady Necesita uma ducha depois de esta bienvenida tan perra Uf Estou mareada Tinha ideia de quantos condones llenos de perico Há em meu intestino delgado? Espero que nada se haya fruto Não fale espanhol, Marta Desculpe Oh, sim, Marta Tienes muchos condones Em su intestino delgado Vai ter que escagar Para sair por tu culo É, filhão Podem ver, né? A mulher É a primeira vez que ela vem em Liberty City Está chegando aí no país Chegou já cheio de drogas Já quase que vai direto para o Chilindró A gente teve um problema enorme, né? Com essa mulher aí, né? Para poder Levar a la sã e salva para a Elisabetta, né? Ela falou que Lá com o cara que queria ver Estato de la felicidad Na verdade, ela queria trazer as drogas para cá, né? Ainda bem que ela escapou Mas é aquilo Ela está cheia de drogas no intestino delgado, né? Cheia de camisinhas de cocaína, cara Olha só que troço Ela espera que nada tenha rasgado Filha, se estourar, tu está fudida, né? Só isso Entendeu? Só isso Né? Eu não quero ver Como é que essas camisinhas de Serão tiradas dela Ela vai ter que tirar a camisinha peidando, né? Como tem gente que fala essa frase Essa daí realmente vai ter que tirar a camisinha peidando Porque Está realmente lá dentro do Nossa Coisa bizarra Olha os riscos que Certas pessoas cometem Para poder entrar com drogas no país, né? As pessoas arriscam a própria vida por causa disso Mas enfim Vamos lá Vamos deixar essa doida aqui, né? Elisabetta Que essa mulher aqui não bate bem na cabeça, não, cara Porque Para se arriscar tudo isso Normal a pessoa não é Isso Eu posso garantir com toda certeza Entendeu? Normal Sam A pessoa não é mesmo Mas enfim Vamos deixá-la aqui Sam em salva E assim essa missão vai estar concluída Porque Que coisa estranha, hein? Ok Aqui Aqui Aqui? Bom Obrigado, Johnny Nos vemos pronto Ok Nós vemos prontos também Muito em breve Só o Terry que ganhou XP, cara O Clay deve ter sumido em alguma Alguma parte, eu sei lá Esse cara também tomar alguns danos também Ele não te acompanha, né? Mas tá bom O Terry ganhou XP E fizemos essa negociação Essa negociação não, né? Esse resgate, né? Que Foi bem tenso, né? Chegaram uma perseguição enorme da polícia Só pra trazer essa louca aí pro país Cheia de drogas Pra Elisabetta poder traficar Olha, cara Elisabetta, ela faz cada uma Ela mandou mensagem Eu tenho trabalho pra você e Mal Que venha me ver Então tá Então o próximo trabalho A gente vai fazer com o Mal Aqui pelo visto Então Vamos ver qual será a próxima missão Que a gente vai ter em breve aí, né? E Vamos ver Assim que a gente trouxe uma mulher louca Cheia de drogas Então Não duvide se a gente for ter que vender isso daí, né? Porque Elisabetta mesmo Não levanta a bunda do sofá E vai fazer isso, né? Vai ficar só lá mandando os outros aí, né? Andréa Faz isso Faz aquilo E Johnny Mal Que vai vender droga Vai pegar furgão com droga E não sei o que, né? Mas enfim Elisabetta é dessas Fazer o que a gente tem que obedecer A gente tá trabalhando pra ela E Trabalhar pra ela traz vantagens, então A gente não tem muito o que reclamar Então Vou salvar rapidinho E já voltamos então Pra fazer mais uma missãozinha pra Elisabetta A quebradora de barraquinhos, beleza? Andréa 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 Deixa ele me alone Ela sabe como eu gosto Você não precisa dizer ela Deixa ele me... Ei, Johnny Ei, o que está acontecendo? Andréa Deixa ele me enxergar Wake up! Te quedas para comer? Huh? Eat Oh, yeah Não, 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 não We gotta go Shit's gotta get done All right Some other time then No, I don't think There's gonna be another time, man Shit's closing in All these snitches all over the place You fucking hear that On your wiretap, Andréas You fucking hear that? Maybe you guys Should all get rid of him And sell this coke later You want us to take Marta Off your hands? Look after her Until the heat's gone? You ain't getting your hands On my baby girl You only gotta worry About yourself And selling that coke You don't gotta worry About me And you don't gotta worry About her neither, okay? Okay Come on, let's do this Yeah, we out, son Adios, amigos Andréa's gonna be Waiting for you That's right I'm gonna be waiting For you and you And anybody else Who shows up, okay? Cause that's the way I roll We got to head up to Butterfly This shit is going down up there Shut up Okay Vamos então até o local Com o Malcão A gente tá com o Malcão A gente tá bem, né? Afinal de contas Ele é do pedaço, então How do you like to feel this, Johnny? I gotta say I haven't seen Liz Torres That crazy before Shit I'd be good to go If I had some dudes like that You think there's something Going down with Liz and Marta? Shit Okay Bom, vamos fazer a negociação Bem aqui pertinho, né? Uma missão tranquila Mas como a gente tem a opção De chamar o Terry e o Clay É sempre bom a gente fazer isso, né? Então vamos dar uma ligadinha Hey, man I need you to help me out with something Hang that, I'm on my way Okay, chamamos Eles já estão vindo E é isso aí Agora sim Bora fazer a negociação Que parece ser bem facinho, né? Vamos ver O que é, kid? Eu tenho esse pacote para você Yeah, man Overnight Express O que? Você está passando por essa coisa? F*** você Testou e viu Se o punk como você vai encontrar Man, escuta Você faz o seu trabalho E deixe-nos fazer o nosso Whatever, man Go ahead, girl That fucking good? Yeah, it's good So what you gonna do about it? I'm gonna take it by our own I don't think so Well, you best change your mindset Because this right here, man Is that Yeah, motherfucker Ah, you f*** now, bitch Holy s*** Yo, you see what you did? It's a God damn you, motherfucker My fucking fight Ok Deu muita merda, né? Negociação Deu errado Negociações da Elisabetta Tendem a dar ruim, né? E essa aqui Não é Um caso diferente Vai ter muito diálogo aqui Mas eu vou Falar muito Porque muito diálogo É repetido, né? Ok, vamos lá Negócio deu ruim A gente foi com o DC Com o Malcão, né? Fazer a negociação Exatamente daquela Toda aquela droga Que tava dentro do intestino Da nossa amiga Marta Só que Os traficantes ali Que a gente ia vender Eles eram meio malandros, né? Então tentaram passar a perna na gente A mulher acabou morrendo Só que isso chamou a atenção da polícia Então Pode ver, né? Que tá dando merda agora A gente tá aqui junto com o Malc O Malc Ó, inclusive a gente tem Várias visões pra gente olhar, ó Se você não mirar A câmera fica mostrando vários ângulos É bem bacana Bem bonito Fazer isso daí A gente tá aqui com o Malcão Pilotando a moto E nós estamos atirando, né? Muito bacana Porque eu não lembro de no GTA 4 Ter uma missão dessa daqui Essa daqui até lembra um pouco, né? O GTA Santos Aquela missão que o Big Smoke Vai... Né? Vai dirigindo... Vai pilotando uma motinha E o CJ atirando A gente não teve... Eu não me lembro pelo menos De a gente ter missão dessa no GTA 4 Não me vem na memória agora As missões de perseguição Que a gente tinha geralmente Mesmo assim a gente dirigia o carro, né? Ok, vamos lá Vamos picar bala aqui Porque malbendo Essa munição tá infinita Então é só Descer chumbo na polícia Quando a gente tenta fugir Então pode ver que a perseguição É de um nível intenso, né? Muito alto mesmo Vamos lá Vamos descer bala Descer chumbo nos policiais Que é o que a gente tem pra fazer Ok? Toma lá Bom, pelo menos A gente conseguiu recuperar, né? A droga A gente não perdeu Ok? Essa aqui foi uma parte bem scriptada, né? Faz parte do script Aquela explosão ali No posto de gasosa E vamos lá Vamos lá enquanto Vamos ter que proteger o D-Sim também Que também tá fugindo junto com a gente E o Terry e o Clay também, né? Estão junto com a gente Então A gente tem que aqui Proteger a galera O que é que vamos sair daquela hora? Sertar-se no G1 Sertar-se no G1 Sertar-se no G1 Poxo-se no G1 Yo, V! You're gonna have to take out Sertar-se no G1 Poxo-se no G1 Poxo-se no G1 Poxo-se no G1 I always hated these yuppie cars anyway Careful on the right, baby Ok, vamos continuar aqui, perseguição super intensa né, tem helicóptero agora também, bora derrubar quem entrar no nosso caminho meu amigo, porque a gente só tá nessa porque os caras tentaram passar a perna na gente né, ou na verdade passaram né, porque mal ou bem Tá, vamos derrubar esse helicóptero aqui, esse helicóptero aqui é a dor de cabeça, isso, tchau, gira no alto aí Ok, só bora, só bora, e essa não, a gente tá com o malcão cara, a gente tá com o malcão a gente é do pedaço Ok, agora a gente pode usar as bombas caseiras também pra gente tentar acertar a polícia E é o que a gente vai tentar fazer, vamos lá, situação complicada, se quiser dá pra trocar pra arma também tá, só tô usando aqui pra gente poder seguir um pouco o script da missão né Ok, segura mais essa bomba Johnny, e taca agora, aí, show de bola, taca Vamos lá, vamos detonar quem entra no nosso caminho meu amigo, quem entra no nosso caminho Só bora, bora que a gente tá conseguindo fugir Bom, parece que acabou né Um, mais mais, vamos lá Você brilha como um lunático, eu gosto Oh, foi um bom rio, Malcolm, obrigado por ter espaço no seu pão Ah, sempre tem espaço para você, Johnny boy E talvez nós devemos ter espaço juntos no Jefferson Motel Eu ouvi que você e seus irmãos gostam daquele duro, 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 duro É isso aí, missão concluída, missão bem frenética, por sinal, e com algumas referências também né Johnny, como é que vai? Você tem um pouco de dinheiro, pelo menos O negócio não aconteceu, o cliente ficou inteligente, os picos foram envolvidos Nossos amigos estão indo para trás com o produto As coisas que não puderam ser muito pior aqui, você sabe Você sabe, esses tempos difíceis Você deve estar longe de mim e morrer por um tempo, hein Até a próxima Tudo bem, baby Só não se preocupe se você vê eu me rodando em um carro de copo Tem momentos estranhos que chamam por medidas estranhas, Liz Ok Bom, é isso aí, negociação deu ruim né Ó, pegamos essa Double T Mais uma das lindas motos que temos aí Exclusivas da DLC Mas é isso cara, negociação deu muito ruim Falhou miseravelmente E cara, acontece dessas né E vocês podem ver que o Mal que falou ali do Motel Jefferson Exatamente uma grande referência né A missão do Motel Jefferson Que o CJ, o Big Smoke, o Switch Né, e o Ryder também, eles são perseguidos pela polícia Opa, temos uma ligação da Ashley Ashley O que é essa vez? Ei, Johnny boy É nada Quer dizer, é algo, mas não é como você pensou Eu preciso de você ser um amigo de mim Ray Buccino O que você está fazendo com eles? Eu não estou fazendo nada, Johnny Não é nada que nós não deveríamos fazer Eu preciso de você ser com eles Ok, cara Olha só o que ela indica pra gente ver Aquele porcaria né Do Ray Buccino O Ray Buccino deve estar passando cerol nela Cara, só pode É a única explicação plausível Mas enfim, tirando isso Bom, como eu falei Aquela missão faz referência A missão do Motel Jefferson Não é nem aquela missão dos russos não Exatamente a missão do Motel Jefferson Que eles são perseguidos pela polícia e tal Então essa missão que a gente fez agora pra Elisabetta Tem grandes bases aí né Só que é engraçado Que toda uma perseguição foi feita Porque uma negociaçãozinha num bairro foi fracassada Pra ver que o negócio realmente foi muito, muito tenso né Pareceu daí cara Depois de toda essa referência Foi muito bacana a gente ver isso daí E agora temos uma mensagem da Ashley Baby, eu preciso te ver de novo Por favor, vem aqui xoxu Vem aqui logo Nossa, ele xoxu Que merda Vem por favor, vem aqui logo Xixi Beijinho Ah cara, o que que essa mala aqui é velho Essa mulher atrasa a vida do Johnny Você é uma atrasa de vida Johnny, Johnny Se livra dessa mulher velho Caramba Bom, a gente Primeiro ela indicou pra gente o Ray Buccino A que com certeza está passando cerol nela Com certeza velho Com certeza ele está Beliscando aquela carne ali E Ela agora pediu pra gente ver o Ray Buccino Pra fazer alguns trabalhos pra ele Com certeza ela se meteu em alguma arrascada E tem uma missão pra ela também Porque ela está pedindo pra gente ir até a casa dela Se encontrar com ela Então ela deve ter feito alguma merda também Opa, tira aí, uma mensagem do Clay Johnny, eu vi que sua Hexer está com problemas Liga e eu vou consertá-la Trago pra você novamente Beleza Depois eu ligo pra você E a gente pega a Hexer Que o Clay também conserta os veículos Mas olha só O que será que a Ashley está aprontando? A gente tem missão pra ela Bom, é o seguinte Esse daqui é um episódio Que eu já planejava ser um de três missões Faz tempo que a gente não tem episódio de três missões Do The Lost and Damned Não é verdade Então A terceira missão que eu vou fazer Será para a Ashley Então a gente vai ver O que que ela está arrumando, cara Porque Eu vou te falar Que essa mulher não dá um sossego, sabe Enfim, cara Ih, peraí Ih, rapaz Olha só o cara do FIB Aquele que tentou ameaçar o Johnny no começo, né Para que o Johnny entregasse os amigos O Johnny não quis Ele falou ali, ó Que tem uma pessoa da gangue Que vai estar no banco de testemunhas, hein Ih, então Alguém vai dedurar, cara Agora quem será? Cara, que negócio tenso, hein Ih, rapaz Vamos ter um dedo duro entre nós Eles conseguiram convencer alguém, cara O negócio está começando a ficar complicado Mas enfim Bom, vou salvar rapidinho E aí nós já voltamos para ver Como será essa missão da Ashley Qual o problema, cara O que que ela está arrumando? Que alguma coisa suspeita tem Então Vou salvar rapidinho E já voltamos aí, beleza? Bom, pessoal Estamos de volta Então sem muita enrolação Vamos ver o que que a Ashley aprontou Dessa vez, né Chegamos aqui no bangalão Onde ela mora E, cara Eu sinto o cheiro de coisa aí Porque essa mulher só se mete em confusão Vamos ver o que vai ser E vamos nessa Você está aqui Você está aqui Oh, cara, Johnny O que é o que é, sugar? Oh, Johnny Eu me enrolai Eu me enrolai realmente mal O que você fez? Eu me enrolai, baby Eu prometo que você não vai ficar enrola Por quê? O que você fez? Eu sou um atleta Eu preciso de ajuda O que você fez? Você deve ser Johnny Quem é você? Meu nome não é importante O que é isso? Você é uma mulher aqui O que você faz Dmitry Raskolov A lot de dinheiro Ok Nós precisamos de você Para nos fazer um favor O que? Nós precisamos de você Para te matar alguém Para nós Bem, eu não estou Em um atleta E eu não estou Em um atleta E eu não estou Você não faz Ou o Junkie A gente vai morta Não é uma decisão É uma decisão Mesmo para um homem Estou no 1960 O time warp É fácil Você pegou ele E entregou ele E entregou ele Para o Lampoc Em Bochon Industrial E isso vai pagar O que você vai pagar O que você vai pagar? Você encontrou ele Você pegou ele Agora Corra por lá Ashley Você tem que parar Deixar as coisas Caramba Olha que situação A gente se meteu Cara, você está ocupado? Eu tenho algo E eu não preciso Deixar a casa Eu lhe dou O que você precisa, Johnny? Eu preciso Deixar algum cara Nenhum Roman Bellic Ele é um Caramba Para Indencar alguns russos Você está Lá Eu vou pagar Ah Ok Eu vou pagar Y Em Norwood Até a próxima Ok Vamos nos encontrar Com o Malcão E Que situação Que a gente está A Ashley Ela é tão viciada Que ao invés De ela só se contentar Em pegar drogas De traficantes Daquela Areazinha De algum Pim Norte Coisas pequenas Assim não Ela foi querer Consumir drogas Justamente Da Máfia Roça Ou seja Que é liderado Por aquele verme Que a gente já conhece Chamado Dimitri Raskalov E a gente sabe O M Que acabou dando Ela está endividada Com eles E para vocês verem Que o Johnny Ele é tão arriado Pela Ashley Por mais que ele corte As relações com ela Ele é tão arriado Pela Ashley Que todo mundo Sabe disso E até esses mafiosos Do Dimitri Sabem disso Então Eles pegaram E para que a Ashley Não morra Eles forçaram o Johnny A fazer esse servicinho Que a gente vai fazer aqui Que é exatamente o que Sequestrar O já conhecidíssimo Roman Belli O gordinho taxista Primo do Nil A gente vai ter que fazer Esse sequestro dele Para que essa dívida Da Ashley Com a Máfia Roça Seja pelo menos Em grande parte Quitada E assim ela não morra Porque é o que sobrou A gente vai ter que Sequestrar ele De forma forçada E como é um trabalho Que não pode ser feito Com a gangue Porque isso vai contra Os princípios da gangue Esse negócio de sequestro Então a gente vai reforçar Nossa parceria Com os Uptow Riders Fazendo esse trabalho Com o Malcão Que está ali Nos esperando Então vamos lá Falar com ele Falar com o Malcão Ok vamos para a casa de apostas O local favorito Do Roman Deve estar lá Jogando dinheiro fora Então vamos né É a nossa opção É a nossa opção Não, 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 isso é legal. Eu estou sentindo isso. As coisas estão se juntando, começando a fazer sentido agora. Ela não é minha velha senhora, ok? Claro, claro que ela não é. É por isso que você está fazendo todo o mundo tentando tirar a fuga, não é? Por favor. Ela é uma amiga e ela está em problemas. Eu acredito em procurar por pessoas que você está perto. Você e seus filhos podem rodar, mas você não sabe nada sobre a brotherhood. Gente, eu sei sobre brothers, mas eu sei sobre b****es também. Esse aqui trabalho... ...smeleza como uma b**** para mim. Eles têm b****es de tudo por mim, filho. Obrigado por Deus eu estou ficando com outro 2-Bit Street Velocity. Ela está jogando com você? Ela está em problemas? Eu não sei, duas, talvez. Por favor. Espere um minuto. Você sabe, Mal? Eu acho que você tem problemas de mulheres. Você estava perto de sua mãe crescendo? Ela não deixou você. Não deixou você. Nós não estamos matando ninguém por causa da minha mamãe, Johnny. É o seu amigo amigo que nos manda fazer isso. Pense nisso, filho. Ok. Podem ver que até o Malky sabe que o Johnny é arriado pela Ashley. Até o Malky sabe. O Malky nem conhece ela, mas já sabe disso. É aquilo, deixou muito explícito. Acaba virando algo, cara. É aquilo. Como eu falei, a gente vai ter que fazer isso forçado. Coitado do Roman, né? Tadinho, dá pena, mas não tem jeito, cara. A gente vai ser obrigado a fazer isso. Não é aquilo. O Dimitri, ele não consegue esquecer o Nico, né? Então... Ele ficou nessa tentativa de ferir o Nico. Então... Essa aqui é a tentativa e a gente vai estar fazendo isso. Podem ver que aqui é a casa de apostas. É um local que ele ama muito. E deve estar aqui jogando dinheiro fora. Ok. Fique de olho até Bellic aparecer. Então vamos ficar esperando que daqui a pouco ele sai da toca. É ele. É ele. É ele. Vamos lá. Olá. Ei, cara. Como você está fazendo? Por favor, senhoras e senhores. A meninais só levou meu dinheiro. Eu não consigo roubar duas vezes em um dia. O que você quer? A gente vai roubar minha espécie? Vamos lá. Não estamos roubando você. Estamos roubando você. Chips foram roubados. Chubby... Não! Espera aí! Alguém! Espere! 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 Você está ganhando em Bohan, poteiro! Vamos ter um armazém para deixar o Roman lá. É lá onde ele vai ficar. E é isso aí, cara. Não tem jeito. Dá pena sequestrar o Roman? Dá, mas a gente não tem outra opção. QueAPO FALdy! Todos os sезンデhos de esta cidade 입am mataneu de precalouza, cara! Oi! O que é! Jagめて ele tentando de falar algo, Malcolm. Eu posso initiation para é dugio? Não, eu não IKEA não! Mas en absoluto me... Ok, ok... Burada! Ele tem dinheiro. Ele. Eleما, ele vai zelar! Oh, eu entendo. Eu acho que ele emergesmente. Ele está tentando dar de mais desca şeyi alguns lights. Nós volámos ele vo Zenitamente e ele virá até em frente com uma sacada chetopada amarecida das immérito. Sim! Sim! Sim sim! 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 Rápido! Você quer dizer que ele está, tipo, tentando nos abrigar? Sim! Ei! Eu espero que ele saiba que você e eu somos homens de integridade, Mal. E que nós vamos encontrar algo assim, verdadeiro, insultando. Vamos! 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 Ok. Eu não conseguia fazer nada se eu pudesse. Se fosse uma bolsa de donos, você ia pegar sua foda dentro? Vamos, cara! Descobre-se, foda-se! Vamos, cara! Estamos felizes que o homem gato não pode correr. Vamos! Na próxima vez, coloque a foda-se! Ele não vai fazer um jogo assim de novo, acredita-se! Você põe uma arma assim de novo e é terminado para você, foda-se! Assim que eu gosto de rolar com um escorte, nós realmente temos que perder esses foda-se! Pega-se! É, estamos sendo perseguidos pela polícia agora, que bosta, né? Não era isso que eu queria, mas esse gordinho dá trabalho pra gente? Ele pega, sai do negócio... Aí não dá, né? Aí quebra a gente! Vamos ter que fugir da polícia primeiro? Ai, ai! Isso é chato! Geralmente essa missão não é de chamar tanta atenção da polícia não, mas por causa daquela porcaria de piedade ali... Acabou dando ruim! Mas vamos lá, vamos fugir aqui rapidinho... Que é o que resta e depois a gente leva o gordinho pro local... Que será seu cativeiro, né? É aquilo, cara! O Dimitri não esqueceu o Nico, né? Ele não consegue esquecer, então ele queria muito sequestrar o Roman, como a gente sabe no jogo principal, né? Então... Agora a gente sabe como que isso aconteceu, né? Ele se aproveitou dessa paixão do Johnny pela Ashley, da dívida que ela tinha... Pra fazer isso... Agora, diga esse garoto o que o meu tipo de pessoas fazem para os homens que tentam comprar o seu caminho fora. Só para que você conheça quem você está lidando com, Mr. Belly... Esse é um maluco, 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 maluco... Oh, meu Deus! Por favor, me ajuda! E agora, escuta... Eu quero dizer, maluco, no sentido mais literal... Maluco, maluco, maluco! F***ing você com a ass com a barbed-wired d*** Would be a pleasure for this man! No! 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 do Roman, dá pena, mas não tem jeito, a gente tem que fazer isso, e aqui é o local onde ele vai ficar, vamos entregar ele. Não, 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 não. É isso aí, missão concluída, e que missão, hein, essa sem dúvida é uma das missões mais icônicas do The Lost and Damned, que exatamente explica exatamente como foi esse sequestro do Roman, uma coisa que muita gente queria saber, opa, e temos uma ligação. Eu não vou te ligar merda nenhuma não, cara, não vou te ligar merda nenhuma não, tá? Bom, é isso, aconteceu isso daí, a gente entende agora como que aconteceu esse sequestro, né, é uma coisa que muita gente queria saber e agora a gente entende, né, exatamente como foi isso. Pra ver como que o Dimitri, ele é um cara realmente que arquiteta as coisas sempre buscando os pontos frágeis, né, ele aproveitou essa dívida que o Roman tinha, pra sequestrar ele, pra poder tentar acabar com o Nipo, né. E aí, pra isso, ele usou mais uma pessoa que foi o Johnny, se aproveitando da paixão que ele tem pela Ashley e pelo fato da Ashley dever dinheiro a ele. Então, pra você ver que pessoa realmente maléfica é o Dimitri, né, pra ver que até o Johnny foi envolvido nisso. Enfim, cara, situação bem tensa, bem tensa, e é isso aí. E daqui a gente sabe o que acontece daqui em diante, né, a Mallory vai ver que o Roman não voltou pra casa, vai falar com o Nico, e o Nico vai até esse local que é o armazém, né, e aí ele mata todos os homens e consegue resgatar o Roman, né. E daqui pra frente também as coisas melhoram pro Roman, porque ele consegue ganhar uma aposta, né, ele compra só frota de táxis novas, compra apartamento novo, então daqui em diante pelo menos as coisas pro Roman vão melhorar. Pro Johnny não estão tão bem assim, né, afinal de contas a gente tem que fazer esse sequestro de forma forçada, né, pra não dar tão ruim. E é isso, cara, a situação na gangue ainda continua meio tensa, porque a gente vai ter missão do Ray Botino também, a gente vai ver quais serão os trabalhos pra ele, apesar de que o Johnny não gosta muito de trabalhar com um cara desse, mas a gente não tem muitas opções por aí, né. Então, cara, basicamente é isso, só que eu não vou fazer isso no próximo episódio, por quê? Porque o próximo episódio será um episódio secundário, vocês podem ver que no mapa já temos aqui dois bonequinhos de estranhos, e a gente não tem muitas missões de estranhos no GTA The Lost and Damned, inclusive a essa altura a gente já liberou todas as missões, tá? Tá travando por quê, ô filho de uma égua? Ah, esses travamentos aqui estão aqui. Peraí, parou? Parou, né? Não posso falar, filho da puta. Bom, continuando então, o próximo episódio será um episódio secundário, exatamente porque a gente vai ter... a gente já liberou todas as missões de estranhos, e a gente vai aproveitar pra poder fazer isso logo, não são muitas missões, então vai ser uma coisa que a gente consegue fazer em um episódio só, e aí a gente faz esse negócio, a gente termina essas missões de estranhos aí, e aí a gente engata na reta final, pra realmente poder dar um fim na série, que agora sim a gente já tá realmente na reta final, agora falta muito, muito, muito pouco pra série acabar, beleza? Então, com esse episódio aqui, resgatando a senhorita Marta cheia de drogas no corpo, depois fazer a negociação de vender que fracassou, a gente teve que fugir da polícia. E por último, sequestrando o Roman Bellic, o gordinho e o hilário, eu já vou me despedindo por aqui, como eu venho dizendo, pretendo melhorar cada vídeo, e no mais, é isso. Continue acompanhando a série, o canal também, e claro, se puderem sempre comentar e dizer o que estou achando, vai ser muito importante a opinião de vocês, beleza? Então, o próximo episódio será um episódio secundário, e aí depois dele a gente engata na reta final, onde a história já tá realmente indo pros seus trâmites finais, beleza? Então, esse foi mais um episódio da nossa série de GTA The Lost and Damned, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, e nos vemos então, na próxima!